Música Bom dia, mamãe, como vai? Bom dia, meu filho, dormiu bem? Dorme bem, e a mãe? Tudo bem, meu filho. Assim também passou, com meu papaizinho, que graças a Deus, é muito bonzinho. Depois reunidos, já todos de pé, então a mãe fala, está pronto o café. Olá, papai, tudo bom? Tudo bem, meu filho, tudo bem. Vamos tomar o café, vamos? Vamos, vamos lá. Música Logo cada um sai a trabalhar Eu também vou à escola, preciso estudar Lá em casa é assim, vivemos contentes Amamos a Deus, pai onipotente Tchau, mamãe Tchau, papai Tchau, maninhos Eu já vou para a escola Tchau 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 Tchau